Bebe descontroladamente, sai da frente que agora ela tá vindo quente Solta o cabelo, DJ, larga o pandeiro, deixa ela se acabar na pista Já tá decidida, puxa o bonde das bandidas sem ter hora pra voltar Não tem curiosidade, era sacanagem, tem maldade, sabe o que me excita Ela era pra casar, mas só que não, agora com o copo na mão ela quer diversão Se solta a solteira, ela tá na pista, bebe ré de casa amiga e quando o bebê me toca Joga o dedo pro ar, bebe descontroladamente, sai da frente que agora ela tá vindo quente Solta o cabelo, DJ, larga o pandeiro, deixa ela se acabar na pista Já tá decidida, puxa o bonde das bandidas sem ter hora pra voltar Não tem curiosidade, era sacanagem, tem maldade, sabe o que me excita Ela era pra casar, mas só que não, agora com o copo na mão ela quer diversão Se solta a solteira, ela tá na pista, bebe ré de casa amiga e quando o bebê me toca Joga o dedo pro ar Bebe descontroladamente, sai da frente que agora ela tá vindo quente Solta o cabelo, DJ, larga o pandeiro, deixa ela se acabar na pista Bebe descontroladamente, sai da frente que agora ela tá vindo quente Solta o cabelo, DJ, larga o pandeiro, deixa ela se acabar na pista Já tá decidida, puxa o bonde das bandidas sem ter hora pra voltar Não tem curiosidade, era sacanagem, tem maldade, sabe o que me excita E aí, Malu Rick TBA, pra mim tem umas pica danada E aí